Boa tarde amigos palmeirenses, logo mais teremos Palmeiras e Curitiba, né? O treinador Luxemburgo entra pressionado contra um coxa em casa. A gente vem de duas derrotas, né? E se ele perder mais esse jogo, completará três derrotas. E isso aconteceu pela última vez sobre o comando do Mano Menezes, né? A gente perdeu para o Grêmio, para o Fluminense e para o Flamengo. Quer dizer, completou três derrotas seguidas e com isso o Mano Menezes caiu. Hoje, se o Luxa perder mais esse jogo, vai ficar insustentável a sua situação. Ele que na coletiva, depois do jogo contra o São Paulo, falou que não tem condições de jogar bonito, porque não tem jogadores para isso. Quer dizer, uma declaração muito infeliz do treinador, transferindo responsabilidades para o elenco. E a gente sabe que um gestor de grupo jamais pode fazer isso. Então, ele colocou em risco aí, seu cargo, porque se ele perder o grupo, dificilmente os jogadores vão correr por ele. E foi isso a impressão que ele passou. Palmeiras que joga hoje com o sistema defensivo desfalcado, já que tem a ausência do Gustavo Gomes e do Vinha, que estão atuando pelas suas seleções. O Vitor Hugo foi vendido, o Luan vai passar aí praticamente um mês fora, porque sentiu uma lesão no último jogo contra o São Paulo no Choque Rei. Então, hoje ele tem à sua disposição Felipe Melo com o garoto Renan Vito, que joga de zagueira e lateral esquerdo, ou poderá utilizar o Emerson Santos, um jogador que está encostado aí há muito tempo, fora de forma, e que poderá fazer a sua estreia hoje. Então, fica essa dúvida aí de como o Lucha vai armar esse sistema defensivo. O Everton e o Gabriel Menino foram requisitados aí pelo clube, pedindo a liberação junto à CBF, que eles jogaram ontem. Quem sabe eles possam ter condições de jogo hoje, já que eles chegaram ao Brasil às 9 horas, e o jogo só às 18 horas, pode ser que eles tenham condições de jogo e venham fazer parte aí dos relacionados, ou até mesmo entrar em campo, que seria uma notícia boa para a gente nesse momento. E o Palmeiras deve entrar, se caso o Everton não jogue, com o Jailson, Marcos Rocha, Felipe Melo, o Renan ou o Emerson Santos, e na lateral esquerda, o Lucas Esteves, né? Que fez a sua estreia contra o São Paulo, mas não foi muito bem. A gente tem que dar uma moralzinha para ele, né? Foi a estreia, a gente tem que... não tem que cobrar nada dele ainda. Os volantes, tem lá, Patrico de Paula, muito provável que seja o Ramírez, deve entrar com ele. Na frente, Rafael Veiga com o Zé Rafael, entrando aí no 4-4-2, porque o Lucha falou que ele jogando no 4-3-3, com os dois pontas espetados e um centroavante, o time fica muito vulnerável. Então, ele disse que ia colocar um time mais leve, mas que um time mais resguardado, mais cauteloso. Então, é muito provável que ele entre aí com o Zé Rafael, formando um 4-4-2, e na frente, o Wesley com o Luiz Adriano, né? Então, deve ser esse time aí que ele vai colocar em campo, e a gente espera, né? Que o time consiga vencer. Caso contrário, se esse time perder para o Curitiba, é bem provável que isso aí seja em função das declarações do Lucha, que perdeu o grupo, né? Então, vai ficar muito evidente aí que perdeu o grupo, e que os jogadores não vão correr mais por ele, e aí, dificilmente, o Lucha continua. Ele ganhando, ele afasta um pouco a pressão, e, infelizmente, vai continuar, né? Não é o que a gente quer. Eu acho que já deveria ter essa mudança desde o jogo contra o Botafogo, né? Perdeu para o Botafogo, perdeu para o São Paulo, então, isso aí já deveria ter acontecido, mas a gente sabe que o Maurício Gagliotti, ele vai contemporizar, ele não vai tomar nenhuma atitude ainda, a não ser que tenha mais um percalço aí. Então, galera, eram essas as análises que eu tinha para fazer. Continue se inscrevendo no canal, deixando o like, acionando o sininho, compartilhando com seus amigos para chegar a mais palmeirense. Se vocês gostaram, deixe os comentários aí. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.